Olá, eu sou o Robson Ferrinho, responsável pelos serviços de radioterapia do Hospital BP e da parceria Hospital BP Mirante Instituto Oncoclínica. Estou falando diretamente da ESMO 2017 em Madrid. Gostaria de falar sobre um estudo apresentado na sessão presidencial com bastante destaque sobre câncer de colo uterino. Um estudo prospectivo randomizado fase 3 do Tata Memorial na Índia. Esse estudo foi desenhado para pacientes com estágios clínicos 1B2, 2A e 3B. No braço controle, o tratamento padrão de radioterapia mais quimioterapia concomitante com cisplatina 40mgm² durante 5 ciclos. No braço experimental, a quimioterapia neoadjuvante com 3 ciclos de carboplatina e taxol seguida de cirurgia, deixando a radioterapia pós-operatória de acordo com os já assados anatomopatológicos. A hipótese gerada para esse estudo é que a estratégia de se utilizar quimioterapia seguida de cirurgia nesses estádios teria uma sobrevida livre de doença de 10% a mais, portanto, um estudo de superioridade. Os resultados apresentados em 5 anos de seguimento foi que a sobrevida livre de progressão foi ligeiramente maior no braço controle de radioterapia e quimioterapia concomitante em relação ao braço de quimioterapia seguida de cirurgia. 76,7% em 5 anos versus 69,3% em 5 anos para o braço de quimio seguida de cirurgia. Portanto, como esse estudo foi desenhado para ser de superioridade, ele é negativo. O endpoint secundário, ou seja, o objetivo secundário era sobrevida global e ela foi exatamente igual. Portanto, o tratamento standard ainda permanece para esses estádios clínicos, 1B2, 2A e 3B, a associação de rádio e quimioterapia concomitante, haja vista que a estratégia de quimia e seguida de cirurgia é mais invasiva.